E só de saber que o outro já tinha saído também, então a gente já tava feliz com isso, a gente não precisava, não precisava alegar, precisava mentir na frente das câmeras. O ambiente ficou legal, enfim. Quando eu for no hotel, aplaude a gente, agradecer. Por ter chegado a finalizar. Igualzinho no Brasil, igualzinho no Brasil. Do coro dele já, aquele xingamentinho gostoso. Só pra você melhorar, eu acho. Tchau, tchau.